Oi e aí beleza aqui o carreto aqui no Atlas quero falar um pouco sobre a industrial studies eu já havia falado em outro vídeo sobre as estátuas de Tetris construí a do privater e a do Explorer e agora eu construí o laboratório industry que é extra estrutura aqui e essa aí é o fundo bem grande parece assim um zinco todo furado né você pode entrar dentro dela tem algumas coisas aqui mas você também pode acessá-la pelo lado de fora simplesmente chegando aqui e aqui você vai ter várias coisas que pode fazer a são vários itens que você pode craftar os craft tables o industrial armory station industrial astronomy station industrial culinary station as estruturas de pé dos chacos que servem para serem colocados os indústrias em cima o industrial studies station e o vessel study station quando você coloca a estrutura por exemplo o astronomy study você não vai conseguir acessá-lo para nada no entanto você vai começar a usar ali em cima a sua esquerda um mapa de astronomia olha só que legal ele vai ficar constantemente aberto para você e você vai poder se identificar saber onde você está beleza então se você gostou aí do vídeo ainda não inscrito no canal se inscreva no canal ative o sininho e deixa aí o seu like falou um abraço do carril feito